Salve rapaziada, daqui a pouquinho tem Flamengo né cara, Flamengo que tem essa decisão contra o Fluminense a partir das 18 horas horário de Brasília, daqui a pouco já vai sair até mesmo a escalação e vamos ver o que vai acontecer, porque no primeiro jogo foi aquilo que nós presenciamos um Flamengo apático, um Flamengo muito mal escalado, um Flamengo muito mal montado pelo treinador e os seus jogadores sem nenhuma força de vontade, sem aquela vontade de querer realmente jogar porque não tiveram nenhuma vontade ali naquele primeiro jogo da final Bom, antes de eu prosseguir com esse vídeo já quero pedir a sua inscrição aqui no canal Meio da Fla pra você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, venha fazer parte da família tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal e dá essa moral pra gente, olha só, deixa o like também que é muito importante senta o dedo nesse like, pois galera o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui nos vídeos então ó, já posso contar com o like de vocês, então já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade e deixa eu falar aqui do melhor aplicativo de futebol, eu estou falando da OneFootball exatamente, ainda dá tempo de você assistir em pay per view e com imagens Flamengo e Fluminense nessa final de daqui a pouco a partir das 18 horas e você pode assistir pela OneFootball já desce aqui embaixo, no primeiro link na descrição, você clica e baixa em seu smartphone o aplicativo OneFootball, é de graça, não custa nada e roda em Android e iOS o melhor de tudo é que no final da partida você confere tudo do que aconteceu no jogo estatísticas, números, gols, lances e muito mais então não perca tempo, instale agora em seu smartphone o aplicativo OneFootball bom galera, deixa eu logo fazer a pergunta que não quer calar vocês estão confiantes na virada do Flamengo para cima do Fluminense? a gente sabe que o Fluminense tem aí a vantagem os caras estão aí com a vantagem de dois gols infelizmente o primeiro jogo da final foi aquele desastre como eu falei no começo do vídeo o Flamengo muito mal montado, muito mal escalado as mexidas não deram certo principalmente a entrada do Léo Pereira foi aquele desastre o cara fez aquele erro cara, absurdo onde entregou a paçoca literalmente porque depois daquele erro daquela falha do Léo Pereira veio na sequência o segundo gol aconteceu o primeiro e na sequência veio o segundo gol e como é que vocês estão confiantes? como é que está a confiança de vocês na verdade? vocês acreditam? porque é o seguinte deixa eu logo colocar aqui do lado a relação dos jogadores que vão para essa partida inclusive vocês podem ver aí entre os relacionados detalhes Bruno Henrique Bruno Henrique De Arrascaeta Fabrício Bruno que saiu machucado mas foi relacionado e também a volta do Rodinei bom uma coisa certa será que o nosso treinador Paulo Souza vai cometer os mesmos erros do primeiro jogo da final? cara a gente sabe que o Arão não está numa boa fase então se a gente tem o Thiago Maia por que o Paulo Souza entrar com o Arão? será que o Paulo Souza em algum momento da partida vai querer novamente colocar o seu Léo Pereira para jogar? será que o Paulo Souza ainda não percebeu que o Léo Pereira não dá mais para vestir o manto sagrado para jogar com a camisa do Flamengo? será que ele vai querer poupar o Fabrício Bruno e colocar o Léo Pereira como titular? espero que não não acredito nisso e detalhe no primeiro jogo na escalação como foi que o Paulo Souza escalou o time? um absurdo numa decisão o treinador não colocou como titular Bruno Henrique e nem o De Arrascaeta e como vocês podem ver aí na relação estão Bruno Henrique e Arrascaeta e num jogo decisivo numa decisão esses dois jogadores não podem ficar no banco esses dois jogadores não podem ser bancos jamais se estão aptos para jogar tem que entrar desde o início vocês viram que quando o Bruno Henrique entrou o Arrascaeta entrou deu uma nova dinâmica na partida vocês viram como o Flamengo melhorou muito só que logo na sequência infelizmente entrou o Léo Pereira e estragou tudo aquilo que o Paulo Souza tinha feito minutos minutos antes então eu espero muito e outra coisa se o Paulo Souza não cometer esses erros novamente eu acredito muito na virada do Flamengo agora será que também os jogadores vão entrar com vontade será que os jogadores que serão escalados os titulares que estarão ali em campo vão entrar com vontade vão dar de tudo vão dar tudo de si em campo pra tentar virar essa partida contra o Fluminense porque 2x0 é pênalti 3x0 a gente leva o Caneto pra casa é o tri campeonato tetra perdão tetra é um título inédito tetra será que os jogadores vão dar tudo de si agora teve uma reunião recente com o Rodolfo Landinho parece que ele soltou os cachorros lá pra cima do pessoal do Flamengo jogadores técnicos enfim espero que seja verdade então o jogo é daqui a pouco a partir das 18 horas horário de Brasília eu acredito muito na virada do Flamengo pra cima do Fluminense acredito eu acredito porque creio eu que o Paulo Souza não venha cometer o mesmo erro não venha repetir a escalação da primeira partida contra o Fluminense da primeira final do jogo da primeira final espero que ele venha corrigir isso e espero que os jogadores dê tudo de si dentro de campo também então ó comenta aí embaixo deixa a opinião de vocês vocês acreditam nessa vitória do Flamengo nessa virada no tetra do Flamengo apesar do Fluminense estar com essa vantagem de dois gols comenta aí embaixo deixa os palpites de vocês também se você acredita na virada do Domingão então qual o placar que vocês acham que o Flamengo vai ganhar do Fluminense 2x0 3x0 4x1 comenta aí embaixo deixa a opinião de vocês tá bom bom esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá espero que vocês tenham gostado e mais uma vez se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez já lhe convido a se inscrever em nosso canal tem um botão vermelho aqui embaixo inscrito inscreva-se já faz o seguinte clica nesse botão se inscreve em nosso canal dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Flá deixa o like também que é muito importante senta o dedo no like pois galera o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos então ó já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade então é isso até a próxima saudações